Eles são relativamente pequenos. Lá no alto, parecem até passarinhos. Os drones estão por quase todos os lugares. Muitas empresas já têm o seu. Na Equatorial Goiás, o equipamento é usado em inspeções na rede elétrica. A gente poder conseguir acessar locais de difícil acesso e a gente poder conseguir fazer essa inspeção de forma mais rápida e conseguir alcançar mais quilômetros de rede inspecionados. O drone pode ser usado tanto na cidade quanto na zona rural. E graças a ele, desde 2023, já foram inspecionados mais de 40 mil quilômetros de linhas de média tensão em todo o estado de Goiás. O Ildeu é um dos habilitados a pilotar os drones na empresa. Antes do primeiro voo, ele passou por um treinamento para conhecer a nova ferramenta. No começo, ele era um pouco desconfiado desse reforço no trabalho. Hoje, é totalmente grato. A gente tem que ter um lugar específico para você subir ele, para não estar de barra de árvore, alguma coisa que vai bater nele. E nós temos que ver uma quantidade longa da rede, porque ele perde a comunicação. Se você não tiver uma distância da rede longa, aí você não consegue levar ele muito longe. Atualmente, a Equatorial conta com 65 drones, espalhados em pontos estratégicos por todo o estado. Com os equipamentos, o tempo gasto para dar manutenção em alguma rede elétrica cai pela metade. A gente consegue, com o drone hoje, fazer o dobro, digamos assim, da nossa inspeção que a gente fazia antes. Hoje, o drone faz parte do dia a dia da Equatorial. A tendência é de que todos os funcionários aprendam a operar o equipamento, que já se tornou uma ferramenta de trabalho. O drone hoje é uma ferramenta tão usual como um holicate. A gente utiliza ele diariamente. E a gente utiliza ele diariamente. Vamos lá.